Na coluna Seus Direitos de hoje eu falo com a advogada Ana Paula Góis, do NPJ, da Faculdade SESP. Ela vai explicar pra gente como que é o serviço do NPJ e a assistência jurídica gratuita oferecida pra população. Conta pra gente então como que é feito esse serviço. Então André, o NPJ ele desenvolve um trabalho de prestar assistência jurídica gratuita à população que não tem condições de pagar um advogado particular. Esse atendimento ele é feito por um aluno, um supervisionado por um professor da área. E como que é então a participação do NPJ no projeto do IDA, oferecendo então a assistência jurídica gratuita para as pessoas? Bom, eu considero muito importante, essencial na verdade, porque as pessoas às vezes chegam até o projeto com dúvidas bem simples, que a gente às vezes consegue até resolver o problema da pessoa. Os atendimentos são principalmente na área cível, né? Com relação a divórcio, união estável, pensão alimentícia. E às vezes a gente consegue dar essa orientação e a pessoa sai feliz a respeito da ação, porque consegue suprir aquela dúvida. Ok, obrigado então por sua participação. Se você então precisar de alguma assistência jurídica gratuita, você pode procurar o NPJ no Guará ou no Comandeirante, o endereço já está aparecendo aí agora na sua tela, ou ligar no 3035-9500, também no nosso site, icesp.br. É isso aí pessoal, continue conectado com a Faculdade SESP e eu volto no próximo Play na Pauta. Tchau!